E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês mais um vídeo de The Case of the Golden Idol, o caso do Ídolo de Ouro. E vamos continuar de onde nós paremos fazendo o caso número 5. E eu dei uma mudada no áudio, eu deixei, eu vi que a música estava ficando muito baixo no retorno ali, então ali como se vocês estivessem vendo. Mas digam aí, se vocês preferem como eu deixei no caso 4 ou se está melhor a partir do caso 5. Só para eu ter uma noção, que eu desativei uma função que abaixa o som do jogo para dar prioridade na minha voz. Mas vamos ver. Vamos fazer logo o caso número 5. O jantar envenenado. Ó, um leão aqui. São mesmo belos casacos. Tá, ele tem um charuto de carro. Um charuto caro, nem é de carro. Um charuto caro. Pequeno Pipe, vá até a cidade e me traga um tabaco Ash Blair. Ash Blair. Ele que é o cara do tabaco? Pequeno Pipe. Tá, então isso aqui é o Pequeno Pipe. E uma garrafa de gin. Pagarei quando eu voltar. David. Interessante. Pera. Ah, ele é só um garoto. Ele não mora aqui então, pelo que parece. Ele é o Chaves praticamente. Ele faz o favor. Uma casaca e um chapéu. Uma casaca e um chapéu. Uma caixa de charutos. Pera, tá faltando um. Será que foi o garoto que pegou? Cara Senhorita Richard. Primeiro de Março de 1788. Um boi com duas espadas. Tá, a gente tinha visto em um dos episódios que tinha alguns símbolos desse. Eu não lembro agora qual é a província. Hum, dos Klausley. Dos Klausley. Hum, deixa eu já pegar esse daqui. Apreciei imensamente sua companhia quando visitei seu pai no último mês. Estou certo de que deseja ouvir o que mais penso sobre as imperfeições de nossa sociedade. Tati, convido a senhorita e a seu pai para jantar em minha mansão no dia 8 de abril. Atenciosamente, Edmund Klausley. Cara Mary. Hum, Mary Richards. Tá, tem que descobrir quem é essa Mary Richards. Aqui está algo para o seu diário. Eu lutaria e derrotaria um tigre por você. Peter Bethley. 5 de Março de 1788. Mary? Não era Mary Crossley? Aquela que tinha falecido? Hum. O que tem aqui? Uma seringa com o líquido que sobrou dentro. Interessante. Tá bom, né? Por enquanto só temos o pequeno Pip e alguns nomes. Uh, parece que está acontecendo uma confusão aqui. Então deixa eu ver aqui do lado. Meu pé do céu. Essa pista foi adicionada ao painel de pensamento. Tem muita coisa aqui também, cara. Tá, vamos lá. Pista adicionada ao painel de pensamento. Obrigada. Não. Ah, vou fazer minha voz não. Não estou muito para fazer vozes hoje, não. Obrigada. Eu não joguei fora. Não leio mais tal... Não, eu joguei fora. Não leio mais tal literatura. Espero que os convidados de nosso mestre fiquem satisfeitos e que Brian tenha servido conforme instruído. Uma chave simples. Uma chave... Para um quarto. O jantar acontecerá em 8 de abril. Tudo deve estar pronto antes do meio-dia. Prepare um javali assado. Para que a jovem senhorita Richards não go... Parece que a jovem senhorita Richards não gosta de carne. Portanto, faça um acompanhamento alternativo. Ela parece ser cozinheira que está conversando com ela. A gente já vê o que elas estão falando. Deixa eu primeiro ver aqui. Muito texto. Claro que posso lhe dar velas para o seu quarto, Lúcia. Tá, então essa daqui... É a Lúcia. Imagino que esteja ávida por continuar a ler aquele romance escandaloso. Obrigada. Não, eu joguei fora. Hum... Tá, então ela vai dar umas velas para a Lúcia. E a Lúcia perguntou do Brian. Provavelmente é aquele outro que estava lá na porta. Ada. Tá, já vou colocar aqui que eu... Creio que esse seja o nome dela. 4 de março de 1788. Cara, Ada. Meio alegro ao usar esta carta. Meio alegro ao usar esta carta para trazer-lhe boas notícias. Eu acho que está faltando um para aqui. Meio alegro ao usar esta carta para trazer-lhe boas notícias. Acusações sem nenhuma substância contra o seu marido foram revogadas sobre ter usado para benefício próprio o dinheiro da igreja. O juiz decidiu eliminar as acusações contra ele. E você não mais será alvo de fofoca e sem fundamento. Com todo o coração, sinceramente, espero que o senhor... Espero que o senhor, como faz um mordomo, vale por aqueles cuja própria mão carrega uma ignorância sombria. Tá bom, né? Ah, levamos nós. Foi o Edmund Crosley que já colocou isso aqui. Senhor Smith, dois ovos e um bule de chá a cada manhã. Sem alimentos pesados no jantar. Você é responsável pelo Pequeno Pepe. Tá, eu acho que o nome da Lúcia é Lúcia Smith. Esse aqui é o Pequeno Pepe. Pequeno Pepe. Deixa eu já colocar para cá, fazer igual a ele no antigo. Estou muito acostumado com o antigo. Senhor Walker, preciso estar... Sem alimentos pesados no jantar. Eu acho que essa daqui é responsável, vamos ver. Senhor Walker, preciso estar de pé e vestido às sete horas da manhã. Espero receber meu jornal diariamente ao meio-dia. Senhora Baker, espero que os meus aposentos estejam limpos diariamente. Recebo duas... Revisita duas vezes ao dia. Tá, então essa daqui é a Baker. E esse aqui é o Pepe. Pequeno Pepe. Mantenha esse nome, garoto. Tá, então ela é da limpeza. Ela está varrendo, então exatamente... Ela está certa ali. NB. NB. O trabalho de David Gohan exige que ele chegue... O trabalho de David Gohan exige que ele chegue ou saia durante a noite. Sem reclamações sobre isso. NB. É a Cessa Música Edmund Closley. Para a Senhorita Smith. Por três anos de seu serviço. Um enfeite com a seguinte gravação. A Senhorita Smith. Ou para a Senhorita Smith. Tá certo os dois. Pelos três anos de trabalho. 4, 4, 3, 2, 3, 2, 3... Tá trancado. O que tem aqui? Tem vinho. Garrafas cheias e lacradas de um líquido vermelho com rótulo de vinho. Brandy. Uma garrafa cheia e lacrada de um líquido âmbar com rótulo de conhaque Brandy é conhaque em inglês? Olha, eu não sabia dessa Três pães Alguns limões Um par de garrafas opacas com rótulo de água Um saco de trigo Um cesto de batatas Legumes cortados Um enorme pedaço de carne A porta de saída não está trancada Não está trancada? Ah tá, é porque ele vem de noite É, faz sentido É o que que veio ali? Colchão Uma pequena garrafa com líquido âmbar Deve ser conhaque Hum Tem que ir na porta? Não, na porta não... Então essas chaves elas não servem pra nada praticamente Ou devem servir talvez Ele tem duas chaves Ele tem duas chaves Só que uma das chaves é reta Algumas moedas em um lenço elegante E um relógio de bolso brilhante E um relógio de bolso brilhante Homem macaco Um Mão sombria listrada Hum Homem macaco dois Dente por dente Isso aqui não é o símbolo lá dos irmãos... Pure? Interessante isso Porta do trancada Uma pilha de velas Hum... Tá, pera Eu acho que... Imaginei que teria que fazer isso Ah... Tá, vamos lá Ada Baker Então essa daqui é a Ada Baker Que tem a pilha de velas Orítios O escravo sábio Pábulas sobre governantes Que fazem você refletir Hum... Sete de abril Querido diário Hoje foi um dia Como um passado Em preparação Ao jantar de amanhã Criam firmemente Que chegou a minha hora De pedir um aumento A sala real Após tantos anos De lealdade Trabalhando aqui Anos de leal Trabalho aqui Tá certo Então não vou falar Que os dois estão errados Porque os dois estão certos Na el É uma conversa difícil De se ter Mas eu vou reunir forças E falar com o mestre Sobre isso amanhã Um tinteiro Uma libra e dois helens Um pote lacrado Com rótulo tinta Para impressão Hum... Chega de parasitas Eles já se banquetearam De nosso sangue E só por um tempo De mais Hum... Tá... Ela tava lendo Alguma coisa ali Meio... Tá trancada Um conjunto Para aromar fecha... Para arrombar fechaduras? Hum... Ash Blair Uma algibeira de tabaco Com rótulo do melhor tabaco O melhor tabaco Ash Blair Uma pistola Uma adaga David Ponha o celeiro Em ordem Até quarta-feira Planejo continuar Meus experimentos Com um artefato Hum... Tá... Então aqui É o David Ah, deve ser o David Gohan Hum... É... É, David Gohan Então o David Ele dorme aqui Pera... Tá, o dele tá trancado Aqui não tem... Não, não Esquece Tá, eu vou primeiro Ver aqui em cima Ah, imaginei que eu teria Que descobrir aqui Tá, quem é que fica Naquele daqui Quem fica aqui Hum... Tá, homem macaco Mão sombria Tá, ele gosta de literatura É, aí deu pra entender Um par de bonecos De palito De palitinho E uma garrafa De líquido rosa Meio vazia Quando o alvo Tivera ingerido Uma poção do amor Passa contato visual E o mantenha Pelo máximo De tempo possível Na maioria dos casos Os efeitos surgem Em um ou dois dias Dependendo de sua aparência Hum... Quatro zelens e um centavo Aqui tem uma faca Mademoiselle M O conde sem renda O amante imaculado Da Lusitânia Não vou mudar De que o funcionário Que trabalha aqui Há mais tempo Fica no último quarto Não me incomode Com esse absurdo Outra vez Hum... Tá bom, né? Raul Catulo Criança estrelada Tá, eu acho que esses livros Não servem pra nada Um tinteiro Uma pilha de velas Lembre-se de remover o quarto De cada fileira Como assim? Porta trancada Ah... Ah, o que mora Mais tempo Hum... Tá Eu acho que esse é o NB Deixa eu ver se eu tenho Alguém aqui com o nome de N NB Então, talvez seja Alguma coisa Brian Hum... Tá, vou deixar por enquanto Como Brian Vou colocar o Homem Macaco aqui Só pra eu Ter uma noção E lembrar que isso daqui É o que tá Tá, o que que falta aqui? Platonelo República Ideal Visões de uma utopia Com ordem E estrutura Doutor Abra Anderton Códigos secretos Códigos secretos? Criptogramas triviais Como ler apenas A primeira palavra De cada linha São fáceis De produzir Em pouco tempo Mas poucos seguros E fáceis De decodificar Considere este exemplo Simples Dinheiro é um denominador De valor Que evolui E mudou muito Ainda assim Em mãos econômicas É uma ferramenta poderosa Dem Entendi Ah tá, primeira palavra Não, primeira letra Dinheiro evolui Dinheiro evolui Mudou mãos Dinheiro evolui Mudou mãos econômicas Uma garrafa lacrada com rótulo de ópio O que é ópio? Duas garrafas lacradas Com líquido Esbranquiçado E rotulado Tônico Péptico O que é esse Tônico Péptico? Por conta de sua sensibilidade Estomacal Recomendo-se Abster de álcool Pelo próximo mês Considere tomar um copo De tônico Péptico Antes das refeições Para evitar a irritação Do sistema digestivo Será que isso aqui é o quarto Do Edmund? Não, aqui é o gabinete É o gabinete Não faz sentido isso Tá, vamos lá Agora que eu percebi uma coisa Tá Não Isso aqui É o quarto da Lúcia Lúcia o que? Que teu nome? Lúcia Smith A Lúcia Smith Esse aqui é o quarto dela Então se tem lá embaixo Espera Antes de continuar Lúcia Smith Senhor Walker Senhora Baker Ada Baker Walker Walker Tá, é alguém Walker? Será que é o Brian Walker? Cadê? Brian Walker Sim, esses dois aqui Obviamente Eu acho que é o David Gohan Que fica aqui E nesse daqui David Richard Não Richard Peter Bethley Não faria sentido David Gohan E aqui E aqui ficaria O Mão Sombria Homem Macaco Não faz sentido Isso aqui também Tá, vou deixar assim Não vou pegar dica não Vou deixar assim Por enquanto Pra poder entender Tá, aqui fica O Ídolo de Ouro Tá, se o Ídolo de Ouro Tá ali Tá bom Tá, deixa eu primeiro ler isso aqui Caro Edmund Esse que é o gabinete do Edmund 10 de fevereiro de 1788 Isso não pode continuar Desde que voltei e me mudei para a mansão de Sebastian Ele me pediu apoio financeiro pelo menos sete vezes Certamente ele não pode ter nenhuma responsabilidade financeira Por favor, preciso de ajuda meu querido irmão Sinceramente Rose Cumbert Caro Edmund Edmundo Tá bom, né Vamos pegar aqui os nomes Rose E se Lothar não tinha 6 de março de 1788 Caro Edmund Gostei da sua ideia Vamos mandá-lo para as colônias Onde a natureza violenta dele O fará se sentir em casa Soube que terá o jantar Soube que terá um jantar com a senhorita Mary E o afortunado pai dela Lothar Se Peter e eu nos juntarmos a avancer Poderíamos seduzi-lo com Uma história de aventura das colônias Para que possamos mandá-lo embora Sinceramente Rose Cumbert Hum Tá bom Senhora Baker Data de início 1º de agosto de 1787 Cargo criada Salário anual 9 libras Anual Caraca Hum Vamos ler esse aqui 2 de abril de 1788 Por hora Edmund Você pareceu muito satisfeito Com o falecimento do rapaz E a vaga livre da Câmara dos Lordes Tenha cuidado com quem se alia Tenho muitos amigos E posso lidar com você rapidamente Se ousar me contrariar Lorde George Brides Vanguarda final Vanguarda final As regressões contra nós exigem reparação Sua única ação deve ser render-se a nossa justiça Última chance de arrependimento Serpente Ou lançaremos em... Ou lançaremos um de nossos mordomos sobre você Irmandade mascarada Peter Batley 1º de fevereiro de 1788 Quero tio Ouvi dizer que está interessado na Lady Richards Mary Richards Tá Acho que é muito velho para ela Eu é que deveria cortejá-la Velho Tá Então o Edmund está querendo... Eu tenho que procurar alguém jovem Tá Além disso me empreste 300 libras Não passa de um trocado para o senhor E eu preciso desesperadamente no momento Sinceramente Peter Batley Hum Tá bom né Esse aqui é o Peter Batley Já dá pra saber Esse aqui eu já tinha visto antes Ele tá com uma cara esquisita Cadê? Hum Cadê o Peter Batley? Aqui Peter Batley Você matou minha tia demônio Vou matar você agora 2 libras Um garfo Um baralho de cartas Que? Oh Tia A senhora não respira Está com o rosto manchado 4 libras Um leque Deixa eu ver aqui Quem era Hum Não Nesse aqui talvez Rose Combert Tá Lotarn Então ela é a Rose Combert Então vamos colocar Então vamos colocar então aqui Rose Combert Hum Essa aqui deve ser Ah essa aqui deve ser então A Mary Richard Que horrível Um lenço bordado Tá Mary Richard Mary Richard E esse aqui deve ser o pai dela Ele não Ela não parece nada bem É muito perturbador Tá Então Ele é o Lotarn Richards Perfeito É veneno Ninguém encosta em nada E ninguém se mexe Vou procurar um médico agora Uhum Tudo bem Um lenço bordado Tá Esse daí é o Edmund Closley Não tem nem o que falar Edmund Closley Hum Coloquei aqui Hum Ah meu senhor Isso não tem nada a ver comigo Uma chave simples Ah ele tem muitas chaves aqui Nota para si Se ficar frustrado no trabalho Lembre-se de Lembre-se da história Do senhor rico Que casou com sua jumenta E você se sentirá melhor Garanta que a bela dama Se sente ao meu lado Durante o jantar E eu lhe darei um zelinho Peter 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 Entendi Eu vou ter que descobrir Quem sentou aonde Então peraí Uma garrafa cheia Com líquido Esbranquiçado E rótulo de tônico Nananá Uma garrafa cheia de limões Um líquido amarelo Com limões Cheio com líquido vermelho Escrito vinho Hum Aqui tem conhaque Uma tigela de salada Um assado E uma garrafa opaca Com rótulo de água E uma garrafa opaca com rótulo de água Tá bom Uma salada intocada Uma salada meio comida Salada meio comida Salada meio comida Um charuto Pela metade Uma salada meio comida Um assado Ah tá Eu li salada Não sei como Um copo cheio de líquido Esbranquiçado Entocado Vou botar essa Meio vazia De um líquido Claro Hum Vinho Limão Aqui eu já vi Um assado Meio comido Um copo Meio vazio De branco De líquido Amba Hum Esse aqui eu já sei Que é o Peter Porque ele tá com um garfo Aqui Tá Já vou colocar ele aqui Peter o nome dele É Peter Bethany mesmo Eu não lembro Hum Tá Aqui eu já peguei tudo Hum Tá Tá faltando Uma coisa De algum lugar Aqui Tá tudo ok Tudo ok Tudo ok Tudo ok Hum O que eu tô deixando passar aqui Tá Eu deixei uma coisa passar O que que eu deixei passar aqui Aqui tá faltando uma coisa Agora eu descobri o que que tá faltando São outros 500 Tá Todos Esse daqui Eu já vi Aqui eu já vi Todos Esse aqui eu também vi Tudo Tá faltando uma palavra Da onde Tá bom Foi o seguinte Eu vou olhar tudo aqui Quem tiver alguma coisa pra ler Eu vou reler Não Não Esse aqui ele tem coisa pra ler Mas não tem Nada aqui que Seja pra eu pegar pra ler Tá bom Tá bom Aqui eu peguei tudo Aqui eu peguei tudo Aqui eu peguei tudo Peguei tudo aqui Peguei tudo Aqui foi tudo Aqui foi tudo Aqui foi tudo Aqui foi tudo Foi tudo O que que eu tô deixando passar Uma coisa só Não é aqui Não é aqui Será que é no livro dos códigos? Não Não faz nem sentido Ser Também não é Tá Vamos ver de novo Tudo aqui E macaco e mão sombria Dente por dente Relógio brilhante O que que eu deixei passar? Alguma coisa aqui Que eu devo ter Mas o que? Ah Esse aqui é o Brian Brian Walker Tá tudo aqui E aqui Hum Lúcia Ada Uma chave Aqui atrás tá tudo Tá Eu não faço a mínima ideia Do que pode ser Mas eu tenho que encontrar Porque falta um Ah Mas não é obrigatório Mas eu vou fazer Aqui Era isso Bolsa Tá Quem tava nesse quarto Que colocou Estrelada Deve ser de mover O quarto De cada fileira Aí é difícil Tá Brian Brian Walker Hum Eu não sei Que quem esteja Aqui Seja o Peter Aethley Mas aí não faz sentido Pode ser o David Gohan Mordomo Mordomo Tá Esse aqui tá parecendo Pelo pequeno Pipe O pequeno Pipe Será que ele tava aqui Um par de bonecos Uma garfinha com líquido rosa Hum Mantenha pelo máximo Tempo possível A maioria Será que isso aqui Seria o pequeno Pipe Hum Tá E aí A Lucy Smith Não fica aqui Brian Walker Fica aqui O pequeno Pipe Aqui Não faz sentido Isso Não sei Que aqui Seja assim E aqui Fica o pequeno Pipe Mas também não faz sentido Isso Tá Vamos ver isso aqui De novo Hum Senhorita Smith Ah Ela fica no Tá Peraí Lucy Smith Fica aqui em cima Brian Walker David Gohan Ficaria aqui Deixa eu ver Aqui Senhorita Baker Fica aqui Embaixo Aqui tá certo Foi confirmado Que é ela Até porque Hum Por que que eu Decidi que seria Dela Hum Pedi um momento Depois de tantos anos De trabalho Uma conversa difícil De se ter Tantos anos De trabalho Não Isso aqui É a Lúcia A Lúcia Fica aqui A Ada Fica Aqui em cima Talvez Brian Walker Ou saia Ou saia Durante a noite Sem reclamações Sobre isso NB Quem seria O NB O que dá a entender Que David Gohan Fica aqui Deixa eu tirar Até o pequeno Pipe Deixa eu tirar Ele daqui Hum Daria a entender Que ele fica Que ele trabalha aqui Ele tem a chave Desse quarto E do quarto Que é reto Chave normal Hum Essa chave Seria talvez Desse aqui Que até faria Um pouco de sentido O que eu defini Que ela seria Hum Não faria sentido Ela ser isso aqui Tá ela Não Fiz errado Ela é desse aqui Com certeza Que ela é a mais velha Tá Deixa eu ver O que foi escrito Fica no Não A regra Que o funcionário Que trabalha Mais tempo Fica com O último quarto Hum Então Alguém Queria ficar No último quarto Então Esse aqui Seria o quarto Dela Vou colocar Aqui só Mary Bradley É Tem mais Do que Um aqui Então Não é esse Seria o Brian Walker Colocar Aqui só Pra Não Hum Tá Se ela fica Na missa de mover O quarto De cada Da fileira Não faz muito sentido Isso na minha cabeça Ele tem Duas chaves Ele não tem Nenhuma Não tem Nenhuma Ele só tem Um garfo Ele tem Ele tem As duas Mesmas Chaves Que o Pequeno e simples Ele tem Duas chaves Que o Edmund Closley Tem Interessante Ela tem Uma chave Simples Que seria Chave Simples Também Essa daqui É a dela Trancada 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 E Trancada Tá Ela não Tem Outra Chave Tá Então Ela Ficaria Aqui Em cima Talvez Eu acho Que essa Daqui É Ela Deixa eu Colocar Meu celular Pra não Fazer Barulho Pronto Perfeito Tá Vamos lá Se eu Colocar E tem Matlay Aqui Só Só pra ter Uma noção Vou colocar Homem Macaco Aqui Homem Macaco E mão sombria Só pra eu Saber Mais ou menos Deixa eu ver Se ele tem Alguma coisa Ele não Tem Nada Caixa de charutos Edmund Closley Queria que Mary Richards Morresse Não Pera Tá A Mary Era Mary O que é o nome dela Eu não lembro Caraca Deve ser tão simples Eu tô Bolando tanto aqui Rosie Cumbert Eu nem Mary Rose Cadê a Rose Tá aqui Né Rose Você vai ficar Nesse aqui Não Pequeno Pipe Sai daí Rose Cumbert Isso Eu gostava Quando ficava Tudo aqui Embaixo Era melhor Tá Por isso No jantar Rose Cumbert Beber Um Vanilla Hum Vamos ver Escondeu a chave Aonde Quais são as minhas opções Bolso Cochão Deixa eu dar uma olhada Aqui Na Negócio De novo Tem uma chave Aqui Não tem chave É Escondeu a chave No colchão É colchão Isso aqui É o colchão Mesmo Eu achei que poderia ser Como se fosse uma mochila Uma bagagem Não Mas foi o colchão Cadê Ah Isso aqui O colchão Uma Bolsa Envenenou Numa colchão Não faz sentido Uma bolsa Peter Não Pera Cadê Ela Hum 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 George Brides Talvez seja isso George Cadê o Jorginho O George Brides Queria que Edmund Clauseley Morresse Por isso Não vou terminar Que ainda falta Isso aqui Isso aqui é o Mordomo Que é o Walter Brian O Brian Walter Já Completar Aqui Brian Cadê o Walter Cadê o Walter Que eu não Encontro Aqui Não Não é Ada Não É Walker Nem Walter É Walker Tá Eu tenho o nome De todo mundo Aqui Já Tá Então Brian Walker Ele parece Ser antigo Hum Tá Ele ganhou um zelinho a mais Hum Noto pra você Se ficar confuso Lembre-se da história Tá Hum Ah Eu já sei Peraí Brian Walker Aqui A Lúcia O David Gohan Ficaria aqui Ada Baker Ficaria aqui Talvez Hum Tá O que eu tenho de certeza Aqui É que Pequeno Pepe Deixa eu ver Uma coisa A porta De saída Tá Se a porta De saída Fica aqui Então aqui Seria o quarto Do David Gohan Ele precisa Que a porta Dele Esteja aberta Alguém Alguém Pegou a chave E colocou Aqui Alguém Que lê Amba Loja De bolso Brilhante Não tem nada Aqui Não tem nada Aqui Ele seria Funcionário Mais velho Só se fosse O pequeno Pepe Será que o pequeno Pepe Tá aqui Não faria Não faria tanto Sentido Assim Tá Mas vamos lá São esses Três Que já Pegamos O Edmund Ele ficaria Tá Levando em consideração Que esses daqui São todos os Quartos Que tem Possível Trabalhar No quarto Mais tempo No último Quarto Não Incomode Então Lúcia Que é O Outro Lá Só se Aqui Fosse Do Edmund Closley E aqui Fosse A Ada Que Ficasse E aí O Edmund Closley Ficaria Aqui E não Faria Tanto Sentido Na verdade Peter Tá O Peter Ele perdeu Tudo Se Peter E eu Nos juntarmos A você Poderia Seduzi-lo Com Histórias De aventuras Colões Tá Mudá-lo Embora Quem Seria Esse Isso Não pode Continuar Desde que eu Voltei Me mandei Para a mansão De sebasti Ele me pediu Apoio financeiro Certamente Ele não pode Ter nenhuma Expansão Tá Já descobrimos Que essa Daqui Cadê Cadê Ela Isso Aqui É a Rose A não Ser Esse Daqui Seja Da Ada E Esse Seja Do Peter Atley Ou Ao Contrário Não Talvez Esse Seja Do David Gohan Ada Breaker Eu não sei Que o Pequeno Pepe esteja Envolvido Também Né Mas aí Se eu Colocar O Pequeno Pepe Aqui Não sei Sinceramente Eu não sei Tá Vamos Vamos ver Isso daqui Pra tentar Entender melhor Tá Vamos lá Aqui Tinha um Líquido Esbranquiçado Entocado Uma taça Meio vazia De um líquido Claro Seria Água Opaca Rótulo Água Aqui Líquido Claro Que é Água Hum Branco Piçado É o Tônico Tá Então O Tônico Tá Só Nesse Daqui Hum Tá Esses dois Aqui Estão Com tônico Líquido Amarelo Eu vou Como ali Tem limão Eu vou crer Que ela A Mary Richard Sentou aqui Então Então aqui Ao lugar Da Mary Richard É Mary Richard Ao lado Dela Um desses Dois lados Sentou Edmund Se ela Sentou Aqui Líquido Ambar Líquido Vermelho Tá Copo Meio Vazio De Um Líquido Ambar Charuto Pela Metade Hum Tá Esse aqui Que tá sem o garfo É do É Obviamente Esse aqui é do Peter Bethlehem Preciso Nem pensar Então aqui Tá o Edmund Clauseley Ele sentou Do lado Dela E a Rose Combar Que sentou Nesse outro Não Coloquei Dois Peter Bethlehem Aqui sentou O pai Da garota O Lothar Breeds Ou Lothar Richard Lothar Richard Breeds É outra Pessoa Perfeito Tá Então A Rose Sentou Aqui O Edmund Mary Peter E Lothar Agora É esse aqui Que eu preciso Entender Que eu não Entendi Eu não Vou pegar Dica Por isso Alguém Pegou A chave E escondeu Na bolsa Ele Ele Tinha Outras Chaves A Não Ser Que aqui Ficasse O Edmund Clauseley Que não Faria Tanto Sentido David Gohan Não Tá Ele Saiu Ele Foi Trabalhar Ou Seja Que Foi Que Ele Foi Fazer Aqui Tá Duas Chaves Que eu Não Vi Mais Ninguém Carregando Espera A Chave Do Quarto Dela Então Foi Colocado No Quarto Dela Esse Par De Bonecos De Palito E Uma Garrafa De Níquido Rosa Meio Vazia Tá Então Aqui Ficava O Brian Walker Aqui Ficava Lúcia E Aqui Ficava Deixa eu Colocar Edmund Clauseley Só Pra Não Tá Vamos Lá O que Que Eu Tenho Que Me Diz O que Que Vem Que Chega De Parasitas Eles Já Baquantearam Nosso São Tempo Demais Tá Meio Compassado Em preparação Ao Jantar De Amanhã Normalmente Chega Minha Hora De Pedir Aumento Salário Para Tantos Anos De Lealdade Aqui A Não Ser Que Esse Seja O Quarto Da Lúcia Aqui Seria O Quarto Do Brian David Gohan Fica Aqui E Quem Ficaria Aqui Peter Bethlehem Não Faz Sentido Brian Walker A Não Ser Que Seja O Contrário A Lúcia E Fique Aqui Tá Vamos Lá Eu Não Vou Ver Dica Nem Nada Não Adianta Brian Walker Por Tempo Demais Tá Vamos Ver Aqui Uma Libra E Dois Elens Uma Libra E Dois Elens Salário Salário Anual Nove Libras Tá Nove Libras Quatro Elens E Um Centavo Três Elens Não Tem Nada Aqui Conjunto Pra Arrombar Fechaduras Hum Tá Esse aqui é o quarto do David Não percebi aquilo Mas que é o quarto do David Tá Esse aqui é confirmado que é o quarto do David Eu acho Pode ser isso Pode ser isso Esse aqui é o quarto da Lúcia Nada Não Poderia ficar aqui Nada Baker Tá David Põe o Celeiro O Edmund Falou pro David Gohan Pra ele É Pra ele ficar ali Então Tá de boa NB Tá Vamos lá Senhorita Smith Dois ovos E um Bule de chá A cada manhã Se alimenta os pesados Você tava Ser responsável Porque é o Pipe Tá Espero que os convidados Ficam satisfeitos E que Brian tenha servido Conforme instruído Prepare um javali assado Parece que a senhorita Richards Não gosta de carne Tá Então Ela jogou fora A literatura dela Tem livro aqui É do David Não tem livro Aquele romance Escandaloso Romance Escandaloso Tá Esse aqui é o dela Então tá certo Lucy Smith David Gohan Brian Walker Não sei que seja Brian Baker Mas não faz sentido De onde eu tirei Esse Walker É o nome dele Na real Brian Walker Tá Ficamos com esse aqui Lembre-se de remover O quarto De cada Fileira Fileira Ficaria escondido Aqui É que ele tem Uma cópia Desses daqui Tá Quem ficaria Aqui em cima Peter Batley Não faria sentido Tá Brian Walker Ele vai ficar Com isso Luciada Tá Os Richards Eles não moram Aqui Será que seria A Rose Não faz muito Sentido Ser a Rose Aqui E aqui Ser o Brian Walker Não Não faz sentido Aqui Ah cara Minha cabeça Tá fritando Tá Vamos lá Nada Baker Vou te colocar Aqui Você vai ficar Nesse E o David Não pode ser Peter Beto Eu vou colocar Aqui Só vou colocar Também não é Mordomo Mordomo Vanguarda Final Jorge Breeds Faz nem sentido Tô chutando Nomes Rose Convert Só se a Rose Convert Estivesse aqui Mas não faria Sentido Tá Aqui Seria Da Breaker Se parar Pra pensar Ela é a Faxineira Ela faz Faxina Tem alguma Coisa Aqui Que remita A Faxina Só se ela Ficasse Com esse Daqui Ela fica Lá em cima E o Brian Fica Aqui Embaixo Colocar Por exemplo Peter Betley Aqui Tá Esses Aqui Eu acertei Então Aqui Ficaria O pequeno Pipe O pequeno Pipe Fica Ali Hum Então Faz sentido O último Quarto É de cima Pra baixo Isso que Eu tava Confundindo Tô Baixando Aqui Em cima Tá Então Quem tava Pedindo Eu tava Até suspeitando Que poderia Ser Não Nesse Não Tava Até Suspeitando Que poderia Ser Cadê Aqui Em cima Hum Não Quem foi Que pediu Aumento Hum Não É Isso É Por causa Do mestre Eu achei Que poderia Ser Ele Mas Eu Fiquei Nessa Dúvida Tá Consegui Fazer Tudo Isso Que Importa Hum Querido Montar Tantantantã Primeira Nose Pondeu a chave Numa Bolsa Pequeno Pepe O que Que ele Envenilou Tá Rose Ela tava Onde Ela tava Nesse Aqui Que tinha O vinho E o Outro Fônico Não É Vinho Tá Vinho Talvez Aqui Bolsa Então Pequeno Pepe Fez Isso Escondeu A chave Numa Um colchão Não faz Sentido Isso aqui Parece Um Tipo De Bolsa Né Ah Não Essa Bolsa Aqui E quem Ficava Ali Em cima Era Ada Baker Pera Então Ada Baker Foi Por isso Que A Ada Baker Cadê Baker Baker Envenenou O vinho E escondeu A chave Numa Bolsa Talvez Tenha sido Tônico Tá Tônico No jantar Rose Cumbert Bebeu Veneno E morreu Colchão Não é Então Tá Certo Mão Sombria Mordom Da Mão Sombria O Pergaminho Foi Preenchido Ada Baker Recebeu Instruções Codificadas Do Mordom Mão Sombria Para Envenenar Edmund Closley Ela Usou Sua Habilidade De Se Mover Livremente Pelos Cômodos Uh Legal Que Enquista Durante A Faxina E fez Uma Cópia Da Chave Do Armário De Remédios Ada Usou Uma Seringa Para Envenenar Na Garrafa Lacrada De Tônico Péptico No Entanto Durante A Festa Rose Pediu Tônico E Bebeu Primeiro Morrendo Com Veneno Rapaz Esse Foi Mais Complicado O Episódio 6 Ficará Para O Próximo Vídeo Muito Obrigado A Vocês Que Assistiram Até Aqui Meu Canal Principal Tá Na Descrição Do Vídeo Caso Que Que Não Conferir E Até O Próximo Vídeo Aqui No Canal Da Elite Clássicos